Não encosta, 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 não encosta Por que que tu gostou em mim? Sai de perto, sério Eu quero o que tu quer pra mim, tá porrindo, tá porrindo Ninguém vai tirar minha ração se eu te fizer Se eu te fizer Salve, salve família, riqueza que se bit na voz, né? Que eles piquem naquela escrocância, pá, aquela reação Vamos com o trap de cria? Porque tubo de lance só pode ser um trap de cria Então é o bruxo que tá na casa, chama a vinheta e vamos que vamos Porque tem um tempo aí que eu não vejo o lançamento do Simano Ou não tenho acompanhado também, não sei Mas vamos ver, agora eu trouxe Antes do play, tá ligado como é que eu esquema? Deixa o like se inscreve se não for inscrito Tipo a porra do barra dela, me segue na rede social, tá aparecendo na tela do seu dia a dia Seis minutos peitando no medical, fortalecendo no vídeo possível E tô fazendo uma arrecadação aí, tá ligado? Vou comprar uma câmera se tu quiser entrar no rateio Vai fortalecer pra caralho, vai me ajudar a Vera, tá ligado? O link tá na descrição aí Grupo do WhatsApp, o último drop também tá aí Aquela préviazinha lá do começo, tá ligado? Ah, não encosta, tá aí embaixo o link Passa o feedback na humildade Logo menos tá aí em todas as plataformas digitais E tem três trap lists aí embaixo aí Quis lists, tá ligado? Uma da galera da cidade, três cities Trap novas, só com lançamento E trap nacionais O mais do que só lançamentos, tá ligado? E aí eu vou atualizando Tá sempre sendo atualizada Então vou botar lá e dar um like Pap, de resto é isso Let's go, let's get it Pap Bang Flote 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 Oh Yeah Yeah Huh Sofa, já preta na tropa De Nike no pé Os moleque desfila Do tubo, te lança na mão Carburão num balão No copão, jogu em chivas Flore, brido, cordão Mas isso, porradão Não possui viquita Chá, chá, chá É do cotidiano Nós sempre brotando Tras redo na pique É fúque Do tubo, te lança na mão Carburão num balão No copão, jogu em chivas Olho, brilho do cordão Mas isso, porradão Não possui viquita Chá, é do cotidiano Nós sempre brotando Trajado na pista Tudo me odeia Calma, primeiro Entra na fila Fazendo grano, ocupado Tem tempo pra arrumar Bicote, sempre disfarçado Sexta, meus barbeiros ativos Ando chique, perfumado Carnota, pagando a vista Hoje, vivendo uma vida Chefe É fúque Sem ter que preciso Pegar no fuzil Mônicendo quase todos Estado pisando Bem fofo no tênis de mil A ave caiu Seu cria e não criado Zeó sempre foi o trem Bala do rio Pobrata do homem Seu pitch de raça Deixando todas as cadelas Nascendo Botando lucro no bolso Nunca mais volto pro fundo do poço Bolo de nota no papo Vira a favela do rico de fato Se é bom, se é bom Mas não é bom Tá mandado, vamos Taca fogo 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 Album vida de cria, mãe, poucas ideias, meu, mano, é isso, fé pra ele, fé pra tropa, mano, viajei trap funk, nada a ver, mano, é, mas o somzinho maneiro, mano, é porque a pegada é trap de cria, mano, ele, ele, ele veio no trap de cria, mas no drillzinho, tá ligado, a verdade é essa, vamos corrigir aqui no drill, mas, mano, o somzinho tá wave, mano, tá gostosinho, mano, tá ligado, aquela flautinha, ficou maneiro, o flowzinho dele é maneiro, ele sabe usar, usa as notas e tal, gasta no outro turno e brinca, faz essa mistura maneira, tá ligado, bem brasileira, assim, que eu acho que é bem característico, e é isso, mano, o clipezinho maneiro parece mangue, um bagulho ali, tá ligado, o bagulho mais sujo, tá ligado, as imagens ali no lago, sei lá o que é aquilo ali, onde que é, mano, se vocês sabem onde que é, deixa nos comentários aí, tá ligado, e é isso, família, comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu trago na próxima vez, deixa o like, se inscreve, se não for inscrito, pra não bater vídeo, que aqui, toma nessa metinha, seja um vídeo despeitado, mano, igual o foto, essa é o vídeo, que a gente vai fazer o melhor possível, tamo fazendo aquele retratar da câmera, tá, embaixo aí o link, tá ligado, e, pô, pix, se você quiser mandar um pix, link na descrição do meu último drop também, o grupo do whatsapp, se você quiser participar, tem três playlists no Spotlight, Teresit, Trap Novas, Trap Nacionais, valeu, se tu quiser, porra, segue qualquer uma delas, ou segue as três, deixa um like, sei lá, mano, dá um check, fé, de resto é resto, Deus é o meu, sua mente mais, tamo junto, tem uma bronze, mano, bitch, no copo eu joguei chivas, boladão, boladão, sozinho é maneiro, a wave dele é da hora, mano, eu curto, até o pongo eu não escuto, e é isso, família, se quiser dar um check no meu último drop, tá na tua cara aí, dá um clique, escuta lá o sonzinho na hora, mano, tá ligado, e, no encosto, no encosto, hum, 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 tamo junto, família, até a próxima, yes sir. E aí